A associação entre lua e mar, comecei a uma paixão eterna. A lua sempre estará em nossos caminhos. A praia é distante e também a gente está bem próximo dela. Vira a lua, vira o mar, vira a pronta, para se encontrar, para amar. Vira a lua, vira o mar, vira a pronta, para se encontrar, pronto para se amar. Quando a gente se encontrar, nos raios da luz, que ilumina a face, que me sento e desvenida. Vira a lua, vira o mar, vira a pronta, para se encontrar, para se encontrar, para se encontrar, luva, luva. Vira a lua, vira o mar, vira a pronta, para se encontrar, pronto para se amar. Vira a lua, vira o mar, vira a pronta, para se encontrar, pronto para se encontrar, para se encontrar, para se encontrar, para se encontrar.